O professor Cassio de Souza aqui novamente para nós terminarmos a nossa preparação para o concurso da UFRN, Técnica Administrativa em Educação, edital 018-019 da Comperve. Vamos fazer esta última revisão, a nossa revisão final. Serão 10 questões, vou resolver uma prova de um concurso realizado em 2016 pela Comperve, que é o concurso da UFERSA. E nós vamos dividir esta videoaula em duas partes. Parte 1 com 5 questões, parte 2 com mais 5 questões, esperando já ter contribuído neste período com vocês, com a sua preparação. Ok? Vamos lá às questões, porque nós precisamos revisar e precisamos fixar aquilo que ainda está um pouco duvidoso em nossas mentes. A prova que nós vamos resolver, como eu já falei, é a prova da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, concurso público edital 031-2016. Esta prova foi de pedagogo. É possível que eu já tenha resolvido isoladamente alguma dessas 10 questões que vou resolver agora, mas aqui nós temos a prova completa, com toda a sua sequência. Muitas vezes uma questão puxa a outra e isso é preciso que o candidato também, na hora da prova, perceba. Ok? Então vamos começar a nossa resolução, porque nós precisamos entender qual é a lógica das questões que a Comperve cobra do candidato. Primeiro que todas as questões serão de um texto só, serão desse texto que vocês estão vendo aí. E nós já precisamos entender o seguinte, se eu consigo captar a ideia central de cada parágrafo, eu vou conseguir entender o texto basicamente e completamente. Então eu tenho aqui, pesquisa científica e o progresso da sociedade. Percebam que o título já tem uma relação, pesquisa científica e o progresso da sociedade. Você já percebe que para a sociedade progredir, a pesquisa científica tem que acontecer. Essas coisas têm que ser notadas logo no início. Você já tem que se apropriar daquilo que mais ou menos o texto vai tratar. Eu vou tentar ler de maneira rápida para a aula não ser tão longa, tão cansativa, já que nós estamos numa reta final. O texto é de Maurício Antônio Lopes, a época do texto presidente da Embrapa. Ciência e tecnologia são potentes motores do desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem conhecimentos e inovações que transformam a vida de bilhões de pessoas. Da internet à agricultura, da automação à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia. A revolução das comunicações, na produção de alimentos, na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação da medicina atestam avanços extraordinários alcançados pela sociedade na transição do século XX para o atual. Além disso, a complexidade dos desafios do mundo moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência. A Organização Mundial de Saúde, OMS, acaba de declarar o vírus Zika uma emergência de saúde pública internacional. O vírus se espalha de forma muito rápida em toda a América do Sul e Central e foi detectado em mais de 20 países. Não há ainda vacina ou cura para o Zika, o que exige de governos e autoridades sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade, enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle são produzidos. Em momentos como este, fica claro quão imperativo é o investimento em pesquisa científica, conhecimento novo precisa ser gerado com rapidez para se conter a propagação do vírus e de seu vetor, o mosquito Aedes aegypti, em todo o globo. Assim, há uma crítica recorrente do setor de ciência e tecnologia acrescenta dificuldade, ainda assim, há uma crítica recorrente do setor de ciência e tecnologia acrescenta dificuldade de se garantir mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira, seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos, seja pela percepção de que pouco uso é feito dos conhecimentos gerados. Em tempos difíceis, quando recursos são mais escassos, acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos públicos em pesquisa científica e crescem comparações e oposição entre a pesquisa acadêmica sem aplicação imediata e a pesquisa aplicada, orientada à solução de problemas do mercado e da sociedade. Soma-se aí o debate sobre os papéis dos setores público e privado na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas pelo vírus Ica ilustram bem quão estéres são muitas dessas discussões, pois sem sintonia entre a geração de conhecimento fundamental e aplicado e entre investimento público e privado, muitos problemas da sociedade ficarão sem solução. Mariana Zucato, em seu best-seller, O Estado Empreendedor defende que o investimento público realizado de forma persistente é um pré-requisito fundamental para a inovação na sociedade. A autora rechaça a visão de que o Estado não tem papel relevante a cumprir no mundo da inovação e mostra que o setor privado estará mais propenso a investir depois de o Estado Empreendedor ter feito os investimentos mais ousados e de maiores riscos. Ela argumenta ainda que, além da ciência fundamental e aplicada e de investimento público e privado, países necessitam de um sistema de inovação que difunda conhecimentos por toda a economia e faça com que eles resultem em novas ideias e novos empreendimentos. Talvez aí esteja um elo perdido entre a pesquisa científica e a inovação. O caso da pesquisa agropecuária brasileira é ilustrativo e revela que o setor privado ocupa-se mais de desenvolver novos produtos, como sementes, fertilizantes e máquinas, ao passo que o setor público, por sua vez, se concentra na geração de conhecimentos indispensáveis para o aprimoramento da produção, como a forma adequada de aplicação de insumos, o melhor espaçamento das lavouras, o mapeamento dos riscos e as boas práticas para superá-los, dentre muitos outros. Estudos da Embrapa e parceiros sobre a produtividade da agricultura brasileira indicaram que o uso de insumos explicou tão somente 34,1% do crescimento da produção, enquanto os demais 65,9% foram explicados pelos novos conhecimentos disseminados do processo produtivo. Como a parte significativa da produção da pesquisa pública é conhecimento que não se materializa necessariamente em insumos e produtos visíveis e facilmente mensuráveis, são comuns os questionamentos acerca da sua efetividade. É por isso que as organizações públicas de pesquisa precisam aprimorar suas estratégias de comunicação, melhor informar a sociedade sobre a relevância de sua produção, mostrar que se dedicam a missões de maior risco, muitas vezes, de retorno em prazos longos que funcionam como locomotivas e limpa-trilhos, indo adiante e removendo obstáculos para que os comboios do setor privado transitem com segurança e velocidade, promovendo investimentos e progresso. O sistema de inovação agropecuária no Brasil conta com abundantes exemplos da importância dos conhecimentos gerados pela pesquisa pública e de como esses conhecimentos potencializam a capacidade do setor produtivo. Muitos setores da economia brasileira poderiam se beneficiar de uma maior simbiose entre os setores público e privado de inovação, o que aprofundaria a relação virtuosa entre a pesquisa científica e o progresso da nossa sociedade. Texto aí, consideravelmente extenso, mas que, como é um texto bem escrito e tem uma unidade, você vê que o tempo todo fala-se em ciência e tecnologia, em necessidade de pesquisa, em necessidade de junção, de conexão, de simbiose entre setores público e privado, que um setor se ocupa mais do investimento em desenvolver, vamos dizer, desenvolver produtos, outros setores se conectam, se focam mais no desenvolvimento de estudos e você tem isso o tempo todo, porque o texto tem uma unidade. Então, é um texto grande, você vai ter várias ideias secundárias, várias ideias específicas e uma ideia central. é isso que ele quer basicamente na primeira questão. Cara da Comperve, propósito comunicativo, intenção comunicativa, você tem finalidade comunicativa, então, tanto faz. isso aqui é certeza que a Comperve vai cobrar. Quando ele tem aqui propósito comunicativo, ele pode ter finalidade comunicativa, ele pode ter finalidade textual, propósito comunicativo, isso aí tudo pode aparecer em se tratando da prova da Comperve. o propósito comunicativo aqui poderia ser finalidade comunicativa também. Então, isso aí é muito comum de cair e poderia vir com outros termos, de outra maneira. Mas vamos lá, o propósito comunicativo do texto, o propósito comunicativo dominante, qual seria? Vamos ser práticos aqui, mas você tem que ser prático também na sua prova. Vou colocar aqui, então, eu vou destacar termos que inabilitam as alternativas. O propósito comunicativo dominante no texto é informar resultados de pesquisa em inovação tecnológica. Não é informar resultados. Ele não fala, não foca especificamente em nenhuma pesquisa, que foi descoberto isso, que foi feito algum estudo para descobrir ou para criar um insumo. Não. Não é esta a intenção dominante do texto. Caracterizar as pesquisas desenvolvidas na esfera pública. Ele não se restringe à esfera pública. Ele não se restringe à pesquisa pública. Então, você... É fácil, quando você entende o texto, descartar essas alternativas. Nem é informar resultados, nem é caracterizar as pesquisas exclusivamente na esfera pública, nem é justificar a importância da pesquisa pública. O termo mais genérico aqui é pesquisa científica. Discutir contribuições da pesquisa científica em geral, setores público e privado para a sociedade. Por isso que a resposta é a letra D. É uma resposta simples de ser achada. Vocês estão percebendo. É uma prova para nível superior. É uma prova para pedagogo. Esta mesma prova caiu para outros cargos de nível superior. Então, se você estudou, se você se preparou, se você viu o estilo da Comperg, você sabe das provas que você fez. Na maioria delas tinha propósito comunicativo sendo cobrado. Então, resposta vai depender da sua compreensão do texto. Simples demais. Letra D. A número 2. A leitura do texto permite inferir que... Observem esta palavra, inferir. Quando você infere, você não tem o termo explicitado. Você faz associações. Você pressupõe. Você ativa os conhecimentos que estão naqueles termos subentendidos ou pressupostos que não aparecem claramente, mas que você os identifica. Então, aqui é uma questão de interpretação. Não exatamente de compreensão. Compreensão é o mais superficial. Veja só. Letra D. Os resultados de pesquisas públicas precisam ser melhor divulgados para que a sociedade possa ter mais clareza da efetividade delas. A gente sabe que isso é uma verdade. Mas será que o texto diz isso? Vamos aguardar. O maior desafio da ciência moderna atualmente é gerar conhecimento sobre o vírus Zika para conter sua propagação no mundo? Acho que nós já podemos descartar isso aí. Não é o maior desafio. Em nenhum momento do texto fala-se que gerar conhecimento sobre o vírus Zika é o maior desafio. Não se fala isso em nenhuma parte do texto. Isso aqui nós já podemos descartar. O papel do Estado empreendedor é investir em pesquisa agropecuária. Aqui restringe. O papel do Estado empreendedor não é investir em pesquisa agropecuária. É investir em pesquisa científica. A agropecuária limita. Cuidado com essas palavrinhas que inabilitam as alternativas. Os resultados de pesquisas públicas. Olha, de novo ele restringe aqui. E outra palavra. Valor inquestionável. Nenhuma pesquisa tem valor inquestionável dada a falibilidade do conhecimento científico. Todo conhecimento científico é falível. Ele pode... Mesmo que ele não fale agora pode ser que futuramente algo o negue. Alguma outra pesquisa negue aquilo que era tido como verdade. O conhecimento científico é vivo. Ele não para. Então, você já descarta a letra D descarta a letra C e descartou a letra B. E eu vou mostrar para vocês onde é que está a resposta que é a letra A. Então, vocês estão vendo aqui, olha. A resposta à questão. É por isso que as organizações públicas de pesquisa precisam aprimorar suas estratégias de comunicação. Melhor informar a sociedade sobre a relevância de sua produção. Mostrar que se dedicam a missões de maior risco, muitas vezes, de retornos em prazos longos que funcionam como locomotivas limpa trilhos. Indo adiante e removendo obstáculos para que os comboios do setor privado transito com segurança e velocidade promovendo desinvestimento e progresso. Então, ele defende que as organizações públicas melhor informem a sociedade sobre a relevância de sua produção. Então, aqui você tem um indicativo da resposta que os resultados precisam ser melhor divulgados para que a sociedade possa ter mais clareza na efetividade delas. resposta da 2, letra A. Número 3. De acordo com o texto, aí é bem vago, né? De acordo com o texto, pode estar em qualquer parte do texto. Os investimentos públicos em pesquisa científica só se efetiva em momentos difíceis? Só. Aqui já inabilitou a alternativa. Se efetiva também em momentos difíceis. Não só em momentos difíceis. A pesquisa gerada no setor privado não contribui. Pronto. Isso aqui, pessoal. Não contribui efetivamente para disseminar novos conhecimentos no processo de produção. Totalmente equivocado, de acordo com o texto. O texto fala que os investimentos são necessários justamente para disseminar novos conhecimentos e que os setores público e privado precisam unir-se. E o que o texto fala é que o setor privado vai investir quando tem o incentivo do Estado empreendedor. Mas não se fala em nenhum momento que a pesquisa do setor privado não contribui. A pesquisa gerada no setor público oferece menos contribuições. Aí, pessoal. Se não é AB, não é AC. Nem se fala que a pesquisa do setor privado não contribui, nem se fala que a pesquisa do setor público contribui menos, oferece menos contribuições. Então, aqui é bem fácil descartar. E os países, de um modo geral, precisam inovar e difundir conhecimentos que gerem novos empreendimentos. Ok? Você tem isso dentro do texto. Ela argumenta ainda que, além da ciência fundamental e aplicada de investimento público e privado, países necessitam de um sistema de inovação que difunda conhecimentos por toda a economia e faça com que eles resultem em novas ideias e novos empreendimentos. Então, de novo, nós já encontramos aqui a resposta aqui da questão número 3. Isso aqui nem é questão de interpretação, de compreensão. Bem simples de encontrar, diferentemente da anterior. Cuidado! A ideia central aqui da número 4 cobrada não é a do texto. É a ideia central do segundo parágrafo. A ideia central do segundo parágrafo é... Então, é segundo parágrafo. A Organização Mundial de Saúde acaba de declarar o vírus ICA uma emergência de saúde pública internacional. O vírus se espalha de forma muito rápida em toda a América do Sul e central e foi detectado em mais de 20 países. Essa é a ideia central. Não quer dizer que essa ideia não esteja lá. A complexidade dos desafios do mundo moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência. Conhecimento novo precisa ser gerado com rapidez para se conter a propagação do vírus e de seu vetor mosquito aedes aegypti em todo o globo. Todas essas ideias estão no segundo parágrafo. Mas qual é a ideia central? Como é que nós analisamos a ideia central de um parágrafo? Vamos para o segundo parágrafo. Além disso, a complexidade dos desafios do mundo moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência. Pessoal, todo parágrafo, assim como um texto, tem começo, meio e fim. E o período inicial dos parágrafos indica sua ideia central. Pelo menos devem indicar sua ideia central. O que vem depois é consequência daquela afirmação inicial. A complexidade dos desafios do mundo moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência. Aí ele vai puxar isso aí, vai decompor isso aí. Vêm as ideias secundárias do parágrafo que a Organização Unidade de Saúde acaba de declarar o vírus rica uma emergência de saúde pública internacional. Isso aqui é explicação para o que está na declaração inicial. Tudo que vem depois disso aí são explicações, são decomposições. Vamos dizer que é o desenvolvimento do parágrafo, mas a declaração inicial é a introdução do parágrafo, é onde está a sua ideia central. então a resposta a número 4 é a alternativa que contém a ideia da declaração inicial do segundo parágrafo. E qual é a alternativa que contém a declaração inicial? Letra C. A complexidade dos desafios do mundo moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência. Está tal qual o parágrafo, mas vocês escutaram a explicação do porquê de ser, porque de ser a letra C. Ok? A complexidade dos desafios do mundo moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência. Resposta da 4 letra C. Estou fazendo de maneira prática e objetiva para vocês entenderem que não tem muito o que explorar quando você está lá no texto com o seu conhecimento. Você entender o texto, as questões estarão garantidas. E qual é a resposta à questão número 5? Questão de gênero textual, gêneros discursivos que aparecem lá no edital. Quanto ao gênero e à tipologia. Eu tenho o gênero e tenho a tipologia. O que é a tipologia textual? Rapidinho aqui. Tipologia diz respeito à forma, à finalidade, à linguagem, à composição do texto. Nós temos uma limitação. A tipologia textual geralmente é estudada em seis itens. Você tem a narração, você tem a argumentação, você tem vou apagar aqui e substituindo a explicação, a injunção, você tem o diálogo pouco cobrado porque ele faz parte de uma estrutura mais específica e você tem, além disso aí, a descrição. Então, normalmente, as tipologias textuais são seis. Você tem seis tipologias textuais. quanto aos gêneros, gêneros discursivos são infinitos, porque eles surgem todos os dias. São indefinidos na sua quantidade. se nós analisarmos esse texto, nós vamos chegar aqui em conclusão. Quanto ao gênero e à tipologia, o texto configura-se como artigo de divulgação científica com presença dominante do tipo explicativo. Pessoal, a tipologia explicativa, o nome já diz. Você tem conceituação, você tem a explicação de termos. Então, seria um artigo científico explicando o significado de termos. O que aquele termo significa para que as pessoas tivessem acesso? Primeiro, não é artigo de divulgação científica. É um artigo escrito pelo presidente da Embrapa em que ele se posiciona sobre determinado assunto. O assunto é o progresso científico, a pesquisa científica e o progresso da sociedade. Então, não é artigo de divulgação científica. Se não é artigo de divulgação científica, nem pode ser A nem D. É artigo de opinião, porque eu só tenho essas duas opções. Agora, nesse artigo de opinião, eu tenho o tipo argumentativo ou os tipos injuntivo e argumentativo. Tipo argumentativo, vocês já sabem. Inclusive, vocês viram minhas videoaulas sobre o texto argumentativo. Agora, o que é o texto injuntivo? O texto injuntivo é o texto instrucional. É um texto que obedece a uma sequência de orientações. Essas orientações são baseadas no imperativo, porque você vai, você tem verbos, você tem palavras de comando. Faça, como desligue, uma instrução para você instalar um equipamento, uma instrução para você desligar o computador. Então, o tipo é injuntivo. Nós não temos esse tipo no presente texto. Nós temos um artigo de opinião, há um posicionamento, e para que esse posicionamento seja concreto, efetivo, há a presença de argumentos. Então, predomina o tipo argumentativo, porque o artigo de opinião é um dos gêneros discursivos que compõem o tipo argumentativo. Então, a questão aqui é de gênero e tipologia.